Música Fala galera, tudo bom? Aqui é o Cris Eba do Nós Nerds. Estou aqui na primeira edição da feira Grink, cujo nome é tão criativo quanto infame, né? Que é uma mistura de Grim, que é verde, com Geek, que é nerd, né? Com essa proposta de ser uma feira de sustentabilidade e tecnologia e coisas nerds, assim, tudo junto. Está acontecendo agora final de maio, 25, 26 e 27, no IMB. E o que a gente pode falar dessa feira na sua primeira edição, né? É uma feira que está começando, né? Então, tem, assim, os seus problemas. O que eu diria? Por enquanto, é uma feira muito pequena, né? A gente viu, assim, distante realmente de tecnologia, tem muito pouco. É uma feira sem identidade ainda, tá? Pela quantidade de poucos expositores. Por exemplo, tem a Multilaser, que aqui é de games, é uma marca legal. Tem a Saga, que é uma escola de desenvolvimento. Tem uma arena de jogos, onde está rolando um campeonato de CS. Tem um cantinho de arcade. Tem a famosa praça de alimentação, com churros muito bons, por sinal. O que mais a gente tem? Tem o cantinho de lojinhas, também tem poucas lojinhas. Assim, como eu falei, são poucos expositores. Mas aí tem umas coisas meio nada a ver, por exemplo. Tem uma revendedora da Jeep. Tem um avião muito legal da Força Aérea Brasileira. Mas você fala, cara, o que esse avião tem a ver, sabe? Tem, meu, estão vendendo um apartamento. Assim, tem uma incorporadora com stand aqui, falando, ah, apartamento pra estudantes. Tudo bem, é um apartamento novo. Tem aquelas questões de Wi-Fi, aqueles serviços. Mas, tipo, não sei. Tem uma área verde lá, com umas plantas, que o pessoal explica. Questão de plantio, de sustentabilidade. Tem uma arena de drones, que está rolando algumas coisinhas lá. Pequena também. Como eu falei, é a primeira vez, né, gente? Então, estou criticando, mas na verdade, assim, estou sendo sincero. Porque a gente sabe que está começando. Tem uma intenção muito boa. O que eu achei a melhor coisa da feira de todas. Como todas essas grandes feiras, né? A gente tem a Comic Con, você consegue meia entrada doando o livro. A BGS, você consegue meia entrada doando o alimento, né? Que tem essa função social da feira. Essa tem uma que eu achei a melhor sacada, que é a doação, né? O ponto de coleta, na verdade, de lixo eletrônico. Então, meu, você tem aquele notebook antigo. Aquele CPU que não funciona mais. Mouse, teclado, bateria de notebook, bateria de celular, carregador. Aquela placa de modem. Muita gente está vendo isso. Nunca teve um modem na vida. Cara, você pode descartar aqui dentro. Baterias de celular. Tudo isso eu achei muito legal. Porque, assim, apesar de existirem vários pontos de coleta em São Paulo, nunca é uma coisa muito acessível. Às vezes dá trabalho, acaba sobrando. Então, eu mesmo, eu tinha uma sacola grande, né, de descarte. Achei que, assim, apesar do pouco público, eu estou aqui sábado, são 5 horas da tarde, eu cheguei umas 3 horas. Muito vazio. Então, tá, tem o lado positivo? Não tem fila, tem lugar para sentar na praça de alimentação, os corredores são amplos, porque tem poucos expositores, não tem fila para ir nas coisas. Mas, né, não é isso que é uma coisa positiva, mas é o que a gente enfrentou. Mas, como eu disse, apesar do pouco público, eles registraram, se eu não me engano, 7.700 quilos já de lixo coletado. O que é muito legal, né, eu acho que é importante. Essa função social da feira, esse ponto de coleta, achei a coisa mais interessante que teve na Green que até agora. O que esperar das próximas edições? Espero que venham mais expositores. Realmente, assim, a falta de gente atrapalha, sim, na feira. É uma feira que você vê ela em meia hora, né, então dá uma desanimada. Mas, cara, se tiver de bobeira aqui em São Paulo, vai, aproveita, curte, vale o passeio. Ah, e o mais legal também, né, eles estão dando para todos os visitantes mudas de plantas. Estou levando as minhas aqui, tem até IP branco, que é super raro. E é isso, galera, obrigado pela atenção e quem vier, me conta aí o que achou da feira. Abraço!